Alô, alô, oi bebê, tá bem nega? Te amo amor, tô com saudade de princesa Hã? Como assim você tá terminando comigo? Eu não vivo sem você Você tá loucando as pão de queijo? Tá termin... Alô, alô Caralho, não terminou comigo mesmo? Mó tiração, mano Vários anos dedicado a esse relacionamento, mano E ela vem terminar comigo Eu sabia ela, agora que eu vou cutear Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Vários anos dedicado a esse relacionamento, mano E ela vem terminar comigo, mano Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Vai correr na São Silvestre, porque atrás de mim você não vai vir não Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Hã? Como assim você tá terminando comigo? A aliança agora vai pra privada Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Não me amo, amor, tô com saudade com isso Aham, aham, feliz comIA Aham, como assim você tá trilhando comigo? Eu não vivo sem você A aliança agora vai pra VA-2 Sofre com saudade, querendo me ligar Nós poderíamos ser felizes, você não quis colaborar Você não deu valor, agora vem me procurar Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Primeiro ela falou que quer usar aliança Depois mudou de ideia parecendo criança Primeiro ela falou que quer construir família Depois mudou de ideia quer sair com as amiga Eu falei, então tá bom, eu vou lá pro Barujá Nós poderíamos ser felizes, você não quis ajudar Agora eu vou curtir, agora eu vou zoar Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Eu não vivo sem você, você tá loucando as pão de queijo? Ah é? Então demorou Deixa ela pensar que eu dependo dela pra viver Ah, fala com o da ligação, né? Alô, alô, alô Tipo só o final, não fala a ligação não, só o final Tipo que desligou Ah, tipo desligou? Deixa ela achar que eu vou sofrer Obrigada, pessoal Muito bem Obrigado.